Salve, salve, bengados e bengadores, hoje é poucas, hoje eu tô puto, hoje eu já aviso que eu não tô feliz peguei um buraco desgramado, peguei um buraco desgramado, tá aqui meu carro puxando pra direita obviamente que minha roda da frente, lado direito foi pro saco, foi pro saco, pode ter certeza que foi pro saco já tá puxando pro lado direito, com o pneu extremamente murcho, porque eu já tô vendo quando pega desnível já dá aquela socada, pode ter certeza que mais uma vez amassei a bendita da roda e é a mesma, a mesma que eu tinha amassado cara, eu passo um conteúdo muito transparente aqui no YouTube, eu passo um conteúdo muito transparente falei que com a mola ficou muito bom, muito gostoso, tá gostoso ainda, mas esse negócio de aro 17 e perfil baixo perfil fita isolante é complicado, como vocês sabem e se não sabem já vou avisar, eu uso perfil 40 pneu, pneu Momo, e tô indo aqui na borracharia ver a cagada da vez, vamos ver como que tá aí mais um conserto de roda aí pra conta mais 80, 100, 120, vamos ver quanto que vai ser o conserto da rodinha aí, que dá e tá amassado, eu não quero nem ver mano, mais parte mano, essa é um dos quesitos aí que eu coloco, será que compensa rodar de 17? eu no smartphone eu tava de 15 por conta disso né, vamos lá, chegando aqui na borracharia, vamos ver o tamanho do BO é mano, já sabia, já sabia, o negócio foi feio, aí ó, olha a cagada aí mano, olha que merda ah, esse é o problema de andar de 17, perfil 40 véi, tá no chão, tô sentindo que tá no chão o bagulho, sem chance de rodar mano vamos lá, vamos lá colocar o stepzinho e ver o tamanho do BO aí, faz parte mano, faz parte, mas essas coisas me irritam muito eu fico levemente alterado lá vai a gente trocar mais uma vez, vambora mostrar o estado da roda aí pra vocês, cargadinha olha aí rapaziada, mais uma vez, amassadinha essa vez foi grande hein, da outra vez não foi tanto assim e aqui também né, eu vi que tem dois cara faz parte, por que que o pneu deu aquela murchada já? porque o açaí nunca me abriu aqui, o açaí esvaziou lá bateu, abriu a roda, esvaziou aí rapaziada, vamos ver mais uma vez pra arrumar bom, e voltando as origens, eu pizinho com a rodinha de ferro, faz parte enquanto vai arrumar, a gente vai ficar com essa rodinha aí pra gente poder rodar no dia a dia, que não dá pra parar né tem que levar a pequena pra escola, tem que fazer a correria e aí depois eu vou dar a minha análise final aí, sobre 17, perfil 40 a rodinha lá, quanto consegue fazer pra mim? não, ô, eu tô testando se dá pra 60 60, tá bom? eu vou dar uns 80 por aí, mas eu vou chorar pra chamar pra você não, beleza, quanto é mais ou menos, será pra arrumar? a tarde mesmo, hoje mesmo? fechou então, olha aí o joelho agora se for mais, eu te aviso tá não, beleza, tá bom? beleza, vou rodando aí com essa aqui é, rapaziada, 60 real aí, vocês viram, 60 conto, fi tem que respeitar, que tem parceiro, mano é mentira, aqui nem é parceiro não aqui eu conheço o rapaz aqui, desde a época do centro ele sabe que eu trinco muitas rodas, que eu pego desde o centro eu trincava a roda, e ficou aí 60, ele falou 60, 80 reais vamos ver, eu vou voltar aqui à tarde, falou que vai ficar pronto hoje mesmo então eu vou rodar um pouquinho aqui com o pneuzinho que eu tenho que fazer umas correrias e de tarde a gente volta aqui pra ver o upzinho de 17 novamente já não tô tão triste, 80 conto tá suave, hein? bom pessoal, o vídeo finaliza na sexta-feira, falando que eu ia pegar na sexta mesmo mas não foi bem assim, eu tava achando meio estranho arrumar em horas, na verdade não era nem um dia, né? arrumar em horas, numa sexta-feira eu concordei, porque eu sou o cliente, mas mano, não foi bem assim tamo aqui hoje na terça-feira, dia 3 de março, agora sim, com a roda arrumada mostrar ela aqui pra vocês, a gente ficou rodando com um estepe lá da borracharia, né? e agora a roda tá arrumada deu um trampinho a mais, porque o amassado foi monstro o amassado foi monstro e aí tava num dilema de ter que pintar a roda novamente ou não mas não, só desamassar deu certo e aí finalizou aí agora eu quero entrar com um tema rapidinho com vocês falar sobre o perfil 40 por que eu uso o perfil 40? pra roda parecer maior é por isso que eu coloquei o perfil 40 desde a época do Smurf quando eu peguei esse pneu Momo a minha ideia é parecer a roda maior então vamos tirar a borracha vamos deixar o mais fininho possível pensando somente em estética hoje, andando com o carro no dia a dia e a gente passa um conteúdo transparente pra vocês eu digo que esse perfil 40 pra você que vai andar de aro 17 e mola esportiva ou suspensão preparada seja lá o que for que seja um pouco mais baixo o carro recue nesse perfil 40 não tá rolando pra mim cara, pelas minhas contas acho que é a terceira ou a quarta vez que eu arrumo essa roda fora a outra que é o modelo do GTI era uma réplica do GTI troquei nessa aqui a outra também já aconteceu várias vezes de dar uma amassadinha e a gente passa o conteúdo responsa se tá amassando muito alguma coisa tá errada ah, Plinão, por que você não vai trocar? porque ainda eu tenho um pouco de pneu aqui não compensa eu trocar agora mas quando a gente for trocar muito provavelmente eu vou pro perfil 45 e aí a gente vai passando todas as impressões pra você perfil 40 é isso, mano o pneu fica bonito na roda fica show de bola mas tem esse BOzinho que infelizmente dá uma amassadinha se você pegar um buraco e eu falei no vídeo do MPI com 17 e mola esportiva que você precisa ficar atento você precisa conhecer o percurso da cidade e é exatamente isso, cara exatamente isso enquanto eu tiver com aro 17 perfil 40, mano eu vou andar do jeito que eu tô andando aqui agora eu prometi pra mim mesmo que até trocar esse pneu eu não vou mais amassar a roda então é isso, ó dentro de bairro 25 por hora no máximo mais que isso, velho você já começa a não ver uns buracos essas valetas assim, ó é complicado também isso aqui se passar com tudo pode zoar tem que andar assim, velho e esse bairro aqui é um bairro vizinho do meu onde minha filha estuda eu sempre tô por aqui então o andar com cautela é isso aí, ó fazendo zigue-zague é, mano é embaçado, velho ó tá chovendo muito em Campinas então tá saindo uns buracos, velho sinistro sinistro olha isso olha isso a culpa é minha a culpa não é minha, não a culpa é do prefeito que abandonou a cidade e esse negócio o prefeito abandonou a cidade eu posso falar pro Brasil inteiro, né porque infelizmente é um problema assim que muita gente tem queria que fosse igual na gringa que a gente pode andar com o carro socado lá porque lá o negócio funciona, né você vê uns projetos gringos tão top, cara tão socado e fico pensando pô, como será que ele roda? roda porque ela é toda bonitinha, né quando eu peguei o buraco eu tava desatento no volante pasmem tava com o celularzão sim, tava com o celularzão não minto tava com o celularzão aqui mandando um áudio pá pra ficar esperto palhaço não mexe no celular quando tá dirigindo dirigir tem que ter atenção 100% e se você bobear você vai cair no buraco e vai amassar sua roda assim como eu amassei mas agora tá arrumadinho de volta e agora vamos dar um trato né, no meninão esse mês de março a gente vem pesado nas modificações desse carro aqui a gente vai rifar esse carro mas antes a gente vai deixar bonitinho pra você comprar a rifa feliz da vida e ver que vai ser uma rifa top porque mano vai ser sinistro aguardem o que a gente vai fazer nesse carro aguardem então rapaziada hoje o vídeo é mostrando os BO's aí de quem tem carro modificado porque mano essa é a realidade de quem tem carro modificado de quem roda 17 com o carro mais baixo aqui a gente passa o conteúdo responsa pra vocês se gostou desse vídeo já sabe deixa aquele like se tá chegando agora no canal se inscreva aqui é pelo menos 3 3 vídeos por semana e o conteúdo não para beleza aquele abraço bengados e bengadores tchau 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 Obrigado.